Olá amigos da JPTV e do portal JP News, já está no ar mais uma edição do programa Estúdio Aberto. Esse programa é um programa da Rádio Progresso de Montenegro, vai ao ar de segunda a sexta-feira, a partir das 11h30, ao vivo pela RPM, e gravado aí em vários horários na grade de programação da JPTV. A gente começa com uma matéria bem legal que está aqui no portal JP News, o programa logicamente destaca muitas matérias do portal JP News. Orelhões ressurgem como opção de telefonia com as ligações interurbanas gratuitas. Justamente isso, uma resolução da Anatel fez com que as ligações interurbanas de orelhões passassem a ser gratuitas, ou seja, liga para uma outra cidade, os telefones da Oi, e as ligações são gratuitas. Então, em função disso, os orelhões voltaram a ter uma atenção especial da comunidade e também uma importância. Em Montenegro, segundo a reportagem do Grupo Progresso de Comunicação, os usuários já estão usando o serviço. E ao contrário do que muitas pessoas pensam, do levantamento feito pela reportagem, a maioria dos orelhões oferece condições de uso. Apenas um dos oito aparelhos checados não estavam em funcionamento. Foram testados os seguintes orelhões. Na rua José Luiz, um orelhão em frente ao CTG Estância do Montenegro. Rua São João, um orelhão, esquina da Capitão Cruz, e ele não funcionou. Na rua Ramir Barcelos, quatro orelhões. Dois em frente ao Cine e dois em frente ao Café Comercial. Na rua Olavo Bilac, dois orelhões em frente à Escola Delfina Dias Ferraz. Portanto, desses oito, apenas um não funcionou, né? Que é o que está na rua São João, na esquina com a Capitão Porfírio. Levantamento bem interessante, importante, feito pela repórter Clarice Almeida, mostrando aí as condições de alguns dos orelhões. E, logicamente, não fizemos um levantamento de todos os orelhões ou os telefones públicos aqui de Montenegro. No entanto, essa amostra de oito, aí, já estão aqui no JP News. Bem, vamos lá para mais uma notícia. Voluntários se unem para tornar o Dia das Crianças mais alegres. Que bacana essa reportagem feita aqui. Mostra-lhes assim, ó. Uma ação especial chamou a atenção nesse Dia das Crianças, né? A iniciativa conjunta de Cassiano Duarte Santos e de Jaime Bittenbender fez com que o jantar das 23 famílias acolhidas no Parque Centenário fosse diferente. A pizzaria Cassius doou 48 pizzas, doces e salgados. Também o supermercado Pouco Preço doou 20 refrigerantes de 2 litros. E ainda tivemos a participação de pessoas que doaram brinquedos. Também tivemos dois pula-pulas, duas camas elásticas, lá doadas pela comunidade para aquele dia, logicamente. Não houve cobrança nenhuma de aluguel. Então foi uma segunda-feira diferente do Dia das Crianças, dessas 23 famílias que estão alojadas lá no Parque Centenário. A matéria completa está aqui no portal JP News. Inclusive, com a foto aqui, né? Dessa turminha bem legal. Teve, inclusive, a participação do Marcos Guarani, atual diretor de cultura do município, que também trabalha como artista com o grupo Marcucos, onde ele desempenha o papel de palhaço. Aliás, de primeiríssima qualidade, o trabalho dos Marcucos. Então a reportagem completa está aqui no portal JP News, desse evento promovido pelo grupo de reportagens, de videorepórteres do portal JP News, essa ação voluntária, onde as famílias receberam doações de pizza, refrigerantes, e tiveram muitas atrações bacanas por lá. Bem, o portal JP News destaca envenenamento de cães na região. O que é a estricnina? Tem havido uma série de denúncias de cachorros cães, né? Que morreram envenenados, ou teriam morrido envenenados. E aqui o grupo Progresso traz essa matéria, que fala sobre a estricnina, que é um alcaloide cristalino muito tóxico. Diz assim, foi muito usado como pesticida, principalmente para matar ratos. Porém, devido a sua alta toxicidade, não só em ratos, mas em vários animais e também em um homem, o seu uso é proibido em muitos países. Isso aqui, portanto, é uma explicação do que é essa estricnina, né? O principal produto que está sendo utilizado para essas pessoas que estão fazendo a mortandade de cães aqui em Montenegro e também em São Sebastião do Caís. São Sebastião do Caís já existe alguns casos no bairro Conceição de cães que foram ou teriam sido envenenados. Bom, agora a gente fala sobre a cidade de Maratá, a 13ª edição da Oktoberfest. Vai ficar na história do município como uma das maiores de todos os tempos. Garante o prefeito Fernando Schiremel. Ele comemora o resultado da festa, que reuniu um impressivo número de visitantes durante o último final de semana. Inclusive, temos uma foto fantástica aqui, da apresentação de uma dupla sertaneja. com o ginásio completamente lotado lá no Parque da Oktoberfest. Já o presidente da festa, o Nildo de Souza, disse que as atrações artísticas tiveram grande contribuição para o sucesso do evento. Conforme os organizadores, os expositores também ficaram satisfeitos com o resultado. A chuva não atrapalhou a movimentação, mas fez com que o tradicional desfile temático tivesse que ser transferido para a data a ser divulgada. E ainda não foi confirmada a data, não era para ter sido rezado no outro dia, mas também não foi possível em função das chuvas que caíram aqui na região e também chuvas que caíram na cidade de Maratá, município das cascatas. Temos duas cascatas lá, ex-distrito de Manchinegro. Temos a cascata do Maratá e a cascata de Vitória. São duas referências bem interessantes. Também aqui no portal JP News, eu chamo a atenção, nós temos a cobertura completa da enchente, que foi a maior dos últimos anos, ou melhor, desculpe, foi a maior de 2015, não dos últimos anos. A maior até agora registrada, principalmente pelos parâmetros de São Sebastião do Caí, foi a de 2011. E essa última que tivemos aí nos últimos dias foi a maior enchente do ano de 2015. Já tivemos quatro, e inclusive há previsões de que tenhamos mais chuvas nos próximos dias, e com a possibilidade de novos alagamentos. O campo do Renner, por exemplo, ele ficou tomado por água, agora com a água que baixou, já está sendo normalizada a situação. Hoje à tarde vai ser cortada a grama, em vista que no final de semana, veremos aí, teremos, melhor dizendo, a festa, os festejos dos 59 anos do Esporte Clube Renner. Haverá atuações no sábado e no domingo. No sábado haverá o jantar e baile tradicional, com os ingressos sendo vendidos a R$ 50,00 para o casal e R$ 25,00 para o individual. No domingo, um almoço de confraternização entre sócios e convidados. E durante a manhã e a tarde, haverá jogos de futebol. Pela manhã, às 10 horas, haverá um jogo de futebol 7 no campo. De futebol 7, logicamente. Às 11 da manhã, um jogo de futebol 11 no campo. E à tarde, há uma previsão de jogos pelo Campeonato Municipal. É o que diz aí a diretoria do Renner. Não estão confirmados nesses jogos do Campeonato Municipal à tarde, mas está na programação oficial do Esporte Clube Renner. Bem, uma manchete agora do Clique RBS. chuva ainda causa problemas em 27 trechos de rodovias. Quem teve que usar as rodovias do Estado nos últimos dias percebeu, né, as crateras que se formaram em função das fortes chuvas. Em função disso, muita gente furou pneu e teve problemas nos seus carros. Uma nova atualização da situação das rodovias federais e estaduais do Rio Grande do Sul aponta que 27 trechos ainda tem algum tipo de problema por causa das chuvas nos últimos dias. são 16 pontos com bloqueio total, 11 com bloqueio parcial, outros 19 trechos que tiveram algum tipo de interrupção já foram liberados. Na região central, as rodovias que estão com trechos completamente bloqueados começam a passar por reparos a partir de hoje, né, para quem está vendo a gente gravado, esse hoje se refere justamente ao dia de terça-feira. são os casos da RSC 287 e da BR-392 em Santa Maria e também da BR-149 entre Faxinal do Soturno e Nova Palma. Na BR-302 o trabalho já começou e o trecho deve ser liberado no fim da tarde dessa terça-feira. Também na RSC 122 que passa por São Sebastião do Caí e passa também por Bom Princípio, há muitos trechos onde há problemas de buracos, né. Inclusive algumas pessoas já nos relataram que andaram tendo problemas com seus carros por causa dos buracos. Segundo levantamento feito pelo Clique RBS o principal problema na RS 122 é em São Vedelino no quilômetro 43 já foi liberada após a equipe da segunda SE remover as barreiras. São Sebastião do Caí para esse novo a RS 124 ficou interditada devido a excesso de água na pista, né. Esse foi um problema que já não existe mais só no primeiro dia que a água subiu aqui na região do Vale do Rio Caí. Agora já é possível passar para a RS 124 logicamente. Bom chegou a hora de falarmos de esportes, né. O Brasil joga hoje à noite contra a Venezuela e o técnico Dunga está pedindo reação e carinho da torcida. Essa não é a primeira vez que o Brasil tem problemas técnicos e jogos aí no norte e nordeste do país acaba fazendo com que haja uma reabilitação da torcida com a seleção brasileira. Justamente esses jogos são realizados nessa região do país porque é uma exigência menor, né. Tem clubes de menor porte. Se fossem jogos no centro do país São Paulo Rio de Janeiro no Sul Rio Grande do Sul realmente nós teremos vaias à seleção brasileira. Bem do internacional a notícia diz assim Anderson enfileira a sequência em busca do protagonismo. O Anderson que foi contratado junto ao Manchester City ele acabou não tendo sequências de jogos e agora está tendo uma sequência e o técnico Argel espera que ele consiga com essa sequência apresentar o seu melhor futebol. No Grêmio os treinos para o jogo de quinta-feira o Grêmio joga quinta-feira contra o Santos e o Inter joga amanhã quarta-feira contra a equipe justamente a equipe do Atlético Mineiro que o jogo será realizado lá em Minas Gerais provavelmente no estádio Independência onde o Atlético Mineiro tem mandado os seus jogos. O Cruzeiro tem jogado mais no Mineirão e o Atlético Mineiro tem jogado mais no Independência inclusive os jogos da Libertadores da América foram realizados nesse estádio Independência lá de Minas Gerais. Agora a gente vai para notícias estaduais lembrando mais uma vez que a Câmara de Vereadores de São Sebastião do Caí estuda a possibilidade da reforma do plano diretor para que sejam contempladas as APPs que então não existem no plano diretor de São Sebastião do Caí. É uma proposta do vereador Anastácio da Silva que seja reformado o plano diretor para ele o Anastácio há uma preocupação muito grande dos ambientalistas em relação aos aterros feitos em áreas alagáveis. Sobre esse assunto ele está propondo uma reforma do plano diretor da cidade. Notícia está aqui na página 3 do jornal Progresso trazendo a notícia do Anastácio vereador de oposição principal vereador de oposição de São Sebastião do Caí. agora algumas notícias nacionais do Globo ministro do STF barra trâmite para impeachment definido por Cunha. Nossa senhora. Vamos ver o que diz essa reportagem aqui completa do Globo porque há uma movimentação muito grande em Brasília em função da possibilidade do abertor de processo de impeachment. O ministro Teori Zabaski do Supremo Tribunal Federal concedeu nesta terça-feira uma liminar uma decisão provisória que suspende o andamento dos processos de impeachment da presidente Dilma Rousseff na Câmara dos Deputados com base no rito definido no final de setembro pelo presidente da Casa Eduardo Cunha do PMDB Carioca. Na ocasião o PMDBista leu no plenário da Câmara a resposta está o requerimento formal apresentado pelo líder do DEM deputado Mendonça Filho sobre os procedimentos de um eventual processo de impeachment da presidente Dilma. A decisão provisória de Teori atendeu ao pedido protocolado pelo deputado Valsh Damucos do PT Carioca questionando o fato de Cunha não ter analisado um recurso apresentado contra o rito estabelecido pelo próprio presidente da Câmara. O mandato de segurança do parlamentar petista havia sido protocolado no último sábado dia 10 da Suprema Corte. Em setembro o líder do DEM com apoio de outros partidos oposicionistas apresentou uma série de questionamentos à Cunha sobre como deveria tramitar os pedidos de impeachment. Perguntavam por exemplo se a abertura dos processos deveria ficar a cargo do plenário da Casa quem poderia recorrer contra uma eventual rejeição do pedido de impeachment e se o presidente da República poderia ser afastado por atos cometidos durante o mandato imediatamente anterior. Eduardo Cunha apresentou a resposta no dia 23 de setembro definindo também a forma de tramitação dos pedidos. Esclareceu entre outros pontos que não cabe a ele decidir se um presidente da República pode ser responsabilizado por atos do mandato passado. A partir da rejeição de um pedido deputados poderiam recorrer para reverter a decisão em plenário. No dia seguinte o PT apresentou uma contestação formal à apresentação pelo presidente da Câmara dos procedimentos que poderão ser seguidos com a eventual abertura de um processo de impeachment da presidente. À época o líder do PT na Câmara o Sibá Machado do Acre afirmou que o objetivo do partido com o questionamento era evitar que as regras procedimentais do afastamento da chefe do executivo fossem fixadas e não pudessem ser contestadas posteriormente. Essa reportagem que está completa aqui no portal do Globo. Também sobre esse mesmo assunto o Planalto e o Partido dos Trabalhadores partem para o confronto com Cunha petistas ameaçam pedir cassação de mandato do presidente da Câmara caso ele opte por aceitar pedido de impeachment nossa senhora o negócio está feio lá em Brasília agora fica essa troca de acusações porque há possibilidade de processo de cassação contra o próprio Eduardo Cunha e há processo de cassação contra o presidente Dilma e o Eduardo Cunha que é o responsável por abrir o processo ou homologar a abertura do processo de impeachment agora o próprio Partido dos Trabalhadores está ameaçando de entrar com o processo de cassação contra Cunha caso ele abra esse processo de impeachment a política é uma coisa muito interessante mesmo bom mercado prevê inflação de 9,7% em 2015 acima de 6% no ano que vem já as estimativas para o PIB são de contratação de 1,20% em 2016 contra a previsão anterior de queda de 1% em 2016 o dólar comercial avança 1,3% e volta a valer R$ 3,80 o dia das crianças tem as piores vendas em 6 anos aqui é um reflexo logicamente da crise econômica que passa o país segundo lojistas juros e inflação e altos preços frearam o consumo o dia das crianças que é um dos períodos onde há a maior venda junto com o dia das mães e o natal e houve aqui o pior índice dentro de 6 anos está dizendo uma avaliação aqui olha só o que diz aqui Playboy deixará de publicar imagens de mulheres nuas eu tinha um professor na faculdade de jornalismo que dizia que a Playboy era a revista mais interessante que ele conhecia não pelas fotografias mas pelo conteúdo bem a revista Playboy vai parar de publicar imagens de mulheres nuas a decisão faz parte de uma reformulação editorial que será anunciada aqui nos próximos dias mais precisamente em março de 2016 segundo o jornal The New York Times noticiou nesta terça-feira ainda não se sabe se a medida valerá para todas as revistas publicadas em diferentes países entre eles o Brasil com o nome de Playboy e mais como os proprietários americanos do veículo fundado em 1953 avaliam que a internet tornou desnecessária nudez em veículos impressos e que portanto revistas pornográficas não são mais comercializáveis não são mais viáveis de comercialização de fato a circulação da Playboy caiu de 5,6 milhões em 1970 para os atuais 800 mil exemplares segundo números oficiais nossa senhora uma crise incrível uma diminuição de 5,6 milhões para 800 mil exemplares a revista de acordo com a reportagem do Times ainda contará com fotos de mulheres em poses provocantes mas elas não estarão totalmente peladas a decisão foi aparentemente tomada no mês passado em uma reunião em que participou o fundador da Playboy e atual diretor-chefe o Hugh Heppard de 89 anos executivos da revista admitiram que a Playboy tinha sido ultrapassada pelas mudanças em que foi pioneira essa batalha foi travada e ganha disse o diretor-executivo Scott Flanders da Playboy você agora está a um clique de distância de cada ato sexual imaginável gratuitamente também já são do passado os dias em que entrevistas com figuras da estatura de Martin Luther King também Malcolm X e Jim Carter tornaram a Playboy culturalmente e politicamente relevante segundo observa a correspondente da BBC a Nick Bryant lá em Nova York notícia então da Playboy que não mas passará a publicar fotos de mulheres nuas é o que diz aqui essa reportagem que está publicada no New York Times bom interessante essa reportagem aqui a coluna direta redação do jornal Progresso diz assim se o promotor entender que a promoção pessoal pode dar processo essa frase é do promotor aposentado Ernesto Lauer promotor de justiça aposentado Ernesto Lauer é um dos integrantes da equipe de colaboradores do grupo Progresso de Comunicação na semana passada ele fez uma análise sobre as notícias da destinação de verbas por parte da Câmara para algumas iniciativas em Montenegro ele disse o seguinte se o promotor de justiça entender que na ação da Câmara de destinar verba para ajudar entidades e obras a promoção pessoal do Legislativo ou do próprio Presidente pode haver uma punição a Câmara não pode repassar dinheiro ela pode permitir que o Executivo utilize recursos do município se ele fizer a propaganda em cima disto dizendo que ele está possibilitando pode acontecer um processo inclusive contra o Presidente informou Ernesto Lauer recentemente a Câmara dos Deputados ou melhor a Câmara de Vereadores de Montenegro repassou para a Prefeitura verbas para o projeto como de pavimentação da Estrada Getúlio Vargas o equivalente a 200 mil reais também 400 mil reais para obras de melhorias na Estrada de Santos Reis já para o projeto de implementação do curso de magistério do Instituto de Educação seu Zé foram destinados 290 mil reais mais detalhes você encontra no nosso jornal O Progresso coluna direta redação página 3 bem nós ficamos por aqui com o nosso estúdio aberto desta terça-feira o programa como eu já disse ele é transmitido ao vivo pela Rádio Progresso de Montenegro gravado pela nossa JPTV muito obrigado pela audiência de todos e até amanhã e até amanhã